Ouvimos a entrevista de Reinaldo Azevedo com o Luiz Inácio Lula da Silva, qual é a tua avaliação sobre o que disse Lula candidatíssimo em 2022, né? Isso parece que fica bem claro, né, Cláudio? Olha, como sempre, começo dizendo pra você aquilo que eu digo pra todos os jornalistas quando eu faço entrevista. Nessa entrevista aqui, só vale a verdade, a pura verdade, somente a verdade. Então, assim, o que a gente percebe é que o ex-presidente continua o mesmo, né? O mesmo de sempre. O discurso é igual, não evoluiu em absolutamente nada. As declarações dele parecem saídas das catacumbas de tão antigas, tão velhas, tão gastas. E isso é marcante no discurso do ex-presidente. Eu imaginava o ex-presidente, depois de tantas provações, que ele se apresentasse publicamente um homem mais renovado, inclusive mais sintonizado com os novos tempos. O fato é que o ex-presidente exercitou, durante a entrevista, né, Felipe, uma das suas principais características, que é o de saber mentir como pouca gente. E ele mente com tal convicção que as pessoas, às vezes, até ficam em dúvidas, né? Este senhor que está aqui na tela, dividindo a tela comigo, foi condenado sem prova, ficou 580 dias na cadeia. Em quais páginas da sentença do Moro estão as provas contra o Lula? Eu quero as provas contra o Lula, não as ilações contra o Lula. O Ministério Público denunciou uma coisa, tem que ter a prova. Não tem. E essa é a minha primeira pergunta. Eu digo sempre que eu tenho sempre a mão de Deus ou da minha mãe guiando meus passos, porque eu sou um homem que não costuma acumular ódio dentro de mim. E quando eu cheguei na cadeia, eu fiquei pensando, não é possível que essa gente tenha inventado uma mentira, sabe, sem prova nenhuma, porque não tinha uma vira. Eu tenho desafiado, Reinaldo, o mundo, para mostrar uma prova de acusação contra mim. Ele mente, por exemplo, quando ele disse que foi condenado sem provas. Isso não é verdade. Aliás, não há apenas provas abundantes, como são, elas totalizam alguma coisa próxima de 3 mil itens de provas e indícios de culpa das acusações pelas quais ele foi condenado de corrupção e também de lavagem de dinheiro. As provas são robustas. Apesar da Polícia Federal ter invadido a minha casa sem mandato, ter revistado fogão, geladeira, colchão, ou seja, não ter encontrado nada e não tiveram a sensatez de dizer para a imprensa que não encontramos nada que a gente possa acusar o ex-presidente, não encontramos nada para acusar o filho dele, quebraram o portão da casa do meu filho. Ele mente quando diz que a Polícia Federal invadiu a casa dele. Não, a Polícia Federal cumpriu o mandado judicial. mente quando disse que a Polícia Federal não encontrou nada na casa. Não é verdade. Encontrou documentos de contratos de gaveta que o ligavam a negócios imobiliários, exclusos, etc., envolvendo, inclusive, pessoas ou interesses dos tempos que foi presidente. Eu e o Bush, na verdade, o Bush e eu, e mais o Rugital, nós criamos o G20 para tentar salvar a economia. É por isso que eu estou dizendo, por que os líderes dos países não se reúnem agora para discutir Covid-19? Ele mente o tempo todo. Mente, por exemplo, quando diz que ele e o Bush criaram o G20, que é aquele grupo das 20 maiores economias do mundo. O G20 foi criado em 1999, muito antes da eleição do ex-presidente Lula e muito antes também até, e mais ainda, da eleição do presidente Bush. Eles não têm nada a ver com a decisão desse conjunto de países de criar esse grupo. A gente assistiu mais do mesmo. O que a gente percebe é que, cada vez mais, Lula é o candidato que, com toda certeza, o Bolsonaro considera ideal para enfrentar. É alguém que, ao contrário do que diz, é condenado. Ele está condenado, inclusive. Ele será julgado, em outros casos, a sete processos de tráfico de influência, de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Enfim, tem muita coisa ainda que o Lula precisa enfrentar adiante, ainda que esteja elegível para 2022. 2022.